São empresários e autarcas. Vêm de vários pontos de Moçambique para conhecer o que de melhor se faz no norte de Portugal, ao nível da indústria das madeiras e do mobiliário. São visitas normais de trabalho em que tentamos fazer a pesquisa do mercado, identificar as oportunidades de negócios que existem e provavelmente as parcerias que podem se formar neste âmbito da cooperação na perspectiva institucional e empresarial entre Moçambique e Portugal. Portugal é o quarto maior investidor estrangeiro de Moçambique. Os empresários que estão cá são de diferentes áreas de negócio. Tem gente ligada às madeiras, à construção civil, à hotelaria, ao turismo, à agricultura e, portanto, com esta diversidade de interesses e de atividades, vai certamente permitir negócios e eu já percebi que há algumas conversas, desde para venda de equipamentos, para troca de noau, para investimento lá também. Durante uma semana, a comitiva vai ter oportunidade de passar por 15 empresas do setor. Visitas promovidas pela Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal. Desta vez, a paragem foi em Passos de Brandão, Santa Maria da Feira, para conhecer uma das pioneiras no fabrico de granulados e revestimentos de cortiça. Os níveis de produção são meramente industriais e de alto padrão. Eu acredito que é uma empresa que já vai fazendo trabalho há muitos anos. A impressão é que é muito boa. E reservamos muito espaço para que os empresários aqui presentes possam desenvolver algumas parcerias e ganhar alguma experiência no ramo de desenvolvimento de indústrias nas diferentes componentes que nós temos vindo a observar aqui. Eu acho que é uma oportunidade que temos. Nós não temos negócios com o Sambique, mas é evidente que estes momentos têm que ser aproveitados com essa finalidade, poder amanhã, poder ter relações comerciais com aquele magnífico país. E já ficou aqui aberta alguma porta? Ainda não, mas vamos com certeza ter oportunidade de falar com os empresários que nos visitaram. Em setembro, será a vez dos empresários portugueses, agora anfitriões, visitarem Moçambique. As exportações no setor da madeira imobiliário têm crescido 10% ao ano, o que representou em 2015 2,3 mil milhões de euros. Até a próxima. Tchau.